Você tá vendo Essa casinha Simplesinha Toda branca De sapé Diz que ela Vive no abandono Não tem dono E se tem ninguém não vê Uma roseira Cobre a banda Da varanda E num pé De cambucar Quando o dia Se levanta Virgem santa Fica assim De sabiá Eu nasci naquela Terra Num ranchinho Uma beira A chão Todo cheio De buraco Onde a lua Faz clarão Eu sou com um sabia Que quando canto É só tristeza Desde o galho Onde ele está Nessa viola Eu canto E gemo de verdade Cada atuada Representa Uma saudade Numa cruz Entrelaçada Lá na estrada Escreveram Por detrás Numa casa De caboclo Um é pouco Dois é bom Três é demais Dois é demais Dois é demais Dois é demais Dois é demais Obrigado.